O Ministério Público de São Paulo cobra quase 10 milhões de reais da Prefeitura e da Portuguesa de desporto. Segundo o órgão, o clube ocupa uma área cedida irregularmente pela Prefeitura. O Ministério Público alega que parte do terreno ocupado pelo clube na região norte de São Paulo foi cedida gratuitamente há 15 anos. Como a Portuguesa não cumpriu nenhuma contrapartida social, como atendimento de crianças carentes ou construção de espaços públicos, os promotores cobram o aluguel deste período, que ficaria em 9 milhões e 800 mil reais. A Prefeitura e a Portuguesa informaram que ainda não foram notificadas pela Justiça e por esse motivo não vão se manifestar. Em ação semelhante, o Ministério Público cobrou o Corinthians e a Prefeitura pela utilização da área em Itaquera. Um acordo permitiu o início das obras do estádio para a Copa do Mundo.